Olha, eu estou aqui com o doutor José Diniz e vou chamá-lo para uma conversa de pé de ouvido. Joga no ar, vamos lá. Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacauna. Móveis feitos para durar. A compultura, o milagre da medicina chinesa, já chegou há muitos e muitos anos no Brasil e no Maranhão através do médico acupunturista doutor José Diniz. E trouxe ele aqui, o boneco. Eu não vou falar mais nada que eu vou roubar o tempo do Diniz. Diniz, bom dia. Tudo bem, Diniz? Bom dia. Tudo legal? Você está muito elegante, né? Obrigado. Olha, dá o close no Diniz direito aí, rapaz. Pega o Diniz. Ah, agora vamos dar o close no Diniz aí, legal. Vamos pegar o Diniz aí. Diniz, vamos explicar ao povo do Maranhão, ao povo do Brasil através do nosso difusor e do mundo onde chega a imagem da difusora, o que esse boneco representa detalhe por detalhe na vida das pessoas. Chega um pouquinho para cá e vai explicando aí. A nossa acupuntura. Fique à vontade. Ok. Tem para o seu. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite ao Cirilo e quero esclarecer algo que pode ficar um pouco confuso em relação à minha formação, Cirilo. Sim. Eu sou formado em acupuntura e em medicina chinesa. Medicina chinesa, correto. Eu não sou formado em medicina ocidental. Em medicina, eu sei isso. Eu acho que a gente... Tá. E tenho a formação em fisioterapia. Certo. Em 2007, eu fui para a China, participei de uma prova de título para adquirir o título de doutor em acupuntura por exame clínico. Certo. Por isso que as pessoas me chamam de doutor Diniz. Certo. E eu tenho muito orgulho de divulgar isso. Correto. Ok. Você é doutor na sua matéria. Então fica esclarecido. Correto. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a acupuntura é apenas um recurso da medicina tradicional chinesa, Cirilo. Sim. O que é a medicina tradicional chinesa? É um conjunto de várias técnicas. A agulha é uma técnica da medicina chinesa. A mocha. A mocha é um recurso feito com uma erva chamada artemísia, chamada artemísia vulgares, que a gente aquece os pontos de acupuntura. Isso está muito relacionado com as doenças. Por exemplo, quando o paciente tem uma doença crônica, que eles chamam, na medicina chinesa, chama-se de uma patologia IN. Então, essa patologia tem que ser tratada com aplicação de calor. De calor, correto. E quando você tem uma doença aguda, você tem que utilizar as agulhinhas. O que acontece? Atenção, atenção, presta atenção. Vamos lá. Nós temos aqui um boneco, onde nós temos várias linhas. Essas linhas aqui chamam-se de meridianos. Esses meridianos, nós temos aqui vários pontinhos, chamados pontos de acupuntura ou pontos nervosos. O que acontece? Quando a gente insere uma agulha em determinado ponto, há uma informação direta para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso. Isso é uma forma de explicar da medicina ocidental. Mas o que acontece? Não necessariamente quando o paciente tem uma dor, ah, eu tenho uma dor no ombro, eu tenho que inserir uma agulha aqui. Funciona, tem resultado. Tem resultado. Mas nós temos que saber quais são os meridianos que circulam naquela região, para a gente identificar, é uma dor aguda? Então, nós temos que sedar essa dor, através dessas agulhinhas. Correto, sim. Então, esse é o mecanismo da acupuntura. Da acupuntura, certo. Então, o que acontece? Hoje, Cirilo, nós temos aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela disse que a acupuntura trata mais de 30 doenças. Na verdade, é o seguinte, será que na China só existe 30 doenças? 30 doenças, correto. Claro que não. Não é por aí. A medicina chinesa, ela tem mais de 3 mil anos de existência. Então, os chineses sempre utilizaram a acupuntura como uma forma de tratar as suas patologias e preveni-los. Sim. Tá? Então, o que acontece? Além do tratamento com agulha, com mocha, com ventosa. Ventosa é um método antigo, são os copinhos que a gente insere fogo para queimar o oxigênio e ele faz a sucção da pele. Isso tira a dor. Correto. Então, tem um resultado fantástico. Então, a dor, ela superficializa e automaticamente ela é dispersada. Certo. Uma forma simples, Cirilo, de explicar como é que a acupuntura atua na dor, funciona assim. É como se você tivesse uma bacia com água. Sim. E você joga uma pedrinha. Na hora que você joga a pedra, ela cria o quê? Uma onda. Uma onda, correto. Então, na hora que... Uma rola, né? Isso. Na hora que você insere essa agulha, essa dor, ela é dispersada. É dispersada, sim. Por isso que tem um efeito imediato. Imediato. E é verdade. É. Mas, assim, isso é uma forma simples das pessoas entenderem. Mas, na verdade, tem todo um processo fisiológico, né? Correto. De substâncias químicas que são geradas através dessas agulhinhas. Agora, Diniz, o que está muito... Desculpe, não é moda. Quem é que tem dor na coluna? Não é moda, né? Mas, a humanidade toda sofre com problema de coluna, né? Vamos falar especificamente da coluna, que é uma coisa que realmente eu estava com problema de coluna. Todo mundo tem, né? De fazer exercício e tal. E fiz as sessões com ele aqui e fiquei bonzinho. Interessante. Fala um pouquinho desse problema de coluna, que quase toda a humanidade tem isso aí. Olha, o problema de coluna é uma coisa muito comum. Até mesmo porque nós temos um processo, depois que a gente passa, chegando aos 40 anos, isso é uma coisa que não poderia ser natural. Mas, isso acontece. É, mas tem pessoas jovens que tem muito isso. Sim, perfeito. Então, nesse caso, a acupuntura tem um resultado fantástico. Sim. De que forma? Hoje, eu associo dois tratamentos, que é o tratamento das agulhas com laser. Ah, com laser, é verdade, né? Então, o que acontece? É um laser específico da medicina chinesa e da acupuntura. E que tira a dor mesmo. E da fisioterapia. Não tem dúvida nenhuma. Correto. O que acontece? O que o laser faz? O laser tem uma atuação anti-inflamatória, analgésica, tá? E ele consegue, em determinados casos, até regenerar os tecidos. Então, assim, você faz uma aplicação e o paciente tem um efeito imediato. Certo. Associado com a acupuntura, com as agulhinhas, as agulhas fazem o mesmo processo. A gente identifica aqui. Digamos que o paciente tem uma dor na região cervical. Sim, vira mais assim o boneco, assim. Ok. Ok, ok. Sim, vamos lá. Sim, aí. Então, assim, o paciente tem uma dor na região cervical. Pode ser que ele tenha uma artrose cervical. Pode ser que ele tenha o início de uma hernia de disco. Aqui são inseridas algumas agulhas, certo? Vamos identificar qual é o meridiano que vai até a região. Sim. Para a gente poder inserir as agulhas locais, inserir determinadas agulhas distais que vão fazer estímulo, dispersando essa dor, aumentando o fluxo sanguíneo, aumentando uma série de substâncias que vão tirar a dor. Certo. Esse é o sistema. E muitas das vezes, temos que usar uma ventosa. Mas, não é só isso. Nós temos... A medicina chinesa, existe uma terapia chamada Tuiná, que é uma técnica de massagem chinesa. Tuiná, em determinados casos, a gente tem que fazer para poder tirar os pontos de tensão. Tirar os pontos de tensão. E, com isso, tem uma melhora rápida. Muito rápida. Então, assim, a acupuntura, ela trata doenças crônicas, doenças agudas e trata uma coisa importante, as doenças psicológicas. Psicológicas, né? Ansiedade. Aquilo que o cara coloca na cabeça e fica... Tá certo. Ansiedade, depressão. Depressão. Síndrome do pânico. Estresse. O estresse. Que é comum hoje no mundo. E sabe o que acontece, Cirilo? O estresse está muito relacionado com um óculos chamado fígado. Fígado, né? É. Sabe por quê? Nós temos... É. Nós temos... É. Hoje, a medicina chinesa classifica cinco emoções. Sim. Alegria, que é o que você tem de mais... Correto. Nós temos aí o medo. O medo. O medo é a emoção dos rins. A emoção dos rins. É. A raiva é a emoção do fígado. Então, quando a gente passa por um processo de estresse muito grande, que é o... Eu acho que... Acredito, na minha avaliação e no meu consultório, que a raiva, o estresse é o que mais procura. Ah. Porque a gente passa o tempo inteiro. Então, o que acontece com isso? A gente começa a afetar o sono, começa a ter dores no corpo, né? Vem a insônia. Vem a insônia. E tem mais. Mas, você vai ao especialista, ao médico, e diz assim, olha, você está com gordura no fígado, ou você está com estertose no fígado. O que é isso? Isso é um quadro de estresse. Pode... Claro que pode estar relacionado com alimentação, com modo de vida. Mas é mais um quadro de estresse, né, Diniz? Quadro de estresse. Aham. Aí, o que acontece? Aí entra acupuntura, Siri. Uma sessão de acupuntura, o paciente já tem um efeito rápido. É imediato. É impressionante. Imediato. É verdade. Por quê? Porque a acupuntura, nós temos assim, o meridiano do fígado, nós temos dois pontos, chamado um que tonifica e um que ceda. Quando o paciente está num quadro de estresse muito grande, a gente usa uma única agulha em um ponto chamado F2. Onde é o ponto aí? Esse ponto, ele fica... É, hein? No pé. No pé. No pé. Quer que segure o corpo todo, né? Pois é. Então, assim, esse meridiano aqui, ele começa no pé, sobe e termina nessa região abaixo aqui do diafrague. Do diafrague. Interessante isso. Mas sabe o que que acontece? A agulhinha tem que ser inserida aqui, mas nós temos que botar uma agulhinha pra ansiedade, pra ansiedade, no pulso, né? No pulso, que seria um pericárdio 6 e um ponto pra acalmar a mente, pra estabilizar a mente. Que é o ponto aqui no... É, chamado entanto. No nariz, né? Acima do nariz. Isso, entre as sobrancelhas. Entre as sobrancelhas. Incrível que pareça, mas três agulhas é o suficiente pro paciente entrar num estado de bem-estar. Ele já começa a pensar diferente. Imediato. Interessante. É verdade mesmo. Imediato. Eu sei disso. Imediato. Mas é o seguinte, tem essa questão das emoções. E aí nós temos as doenças, que nós chamamos de doenças crônicas, tá? Artrose, né? Nós temos aí as artrite, né? Temos as bucites, que geralmente ocorrem com uma determinada idade. Então, tem um efeito muito bom. Muito bom. Correto. Diniz, é o seguinte, olha, vocês devem estar percebendo que esse assunto é um assunto longo. Então, o doutor Diniz, eu vou combinar com ele, é por causa do tempo que nós temos ainda o nosso balde, temos aqui umas matérias. É que vocês estão amortando o telefone aí, não estão? Entendeu? Então, veja bem. Ele vai voltar aqui no programa. Vamos dar continuidade. Será que a gente pode fazer, Sirio? É. Podemos fazer um... A cada semana, eu posso dar dicas. Dicas. É. Dicas de terapia. Dicas de terapia. Fica melhor. Hoje nós vamos falar sobre enxaqueca na acupuntura. Na acupuntura. Correto. Vai ser o assunto da enxaqueca, né? Sim. Enxaqueca, que é um problema muito comum aí nas pessoas. Perfeito. Aí a gente vai classificar como é que ela desenvolve, como é que trata. Ok. Perfeito. Tá bom, Diniz. Diniz, muito obrigado pela sua presença. E nós vamos toda semana dar as dicas da acupuntura para que as pessoas sejam felizes. Perfeito. E você realmente com as agulhas faz com que as pessoas sejam bem felizes. Ok. Não tem dúvida nenhuma, tá ok? Com certeza. E eu agradeço o convite. Ok. Estamos aqui. Ok, Diniz. Obrigado. Olha, a conversa de pé de ouvido volta quando necessário for. Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacauna. Móveis feitos para durar. Olha, é sair do um e é entrar do outro. Olha quem tá aqui, ó. Sexta-feira passada ele disse, eu tô assistindo aqui o programa dentro lá do seu automóvel, né? Com as ligas leves, né? De quarenta mil reais as ligas leves. Que isso. Como disse aí o doutor do conselho. O investimento tá lá nos carros. O investimento tá nos carros, né? Então, o Baldo da Fasturismo e da Serve Basso. Qual a dica de hoje, hein, Baldo? Canta, toca, toca. Canta, deixa eu pegar o boleto e botar do lado. Depois dessa aula, eu já me acalmei. Já me acalmei, já tô tranquilo. Mas é isso, Cirilo. É que a alegria, né, da Baixada hoje com a expectativa de um transporte diferente, um transporte de qualidade e a preocupação que nós temos, né, em levar a melhoria do transporte. É um compromisso que nós assumimos com a Baixada e realmente hoje existe toda uma estrutura pensando nesse sentido. É o Estado como um todo. O secretário, o Marcos, tá lá trabalhando, jogando já as máquinas pra melhorar as vias. É interessante. Ah, tá melhorando tudo. Claro, é interessante como a coisa acontece, né? A Baixada realmente... Mas a Rosena tá soltando a Baixada toda, né? Toda já tá melhorando. Por quê? Porque existe uma preocupação com os moradores, com as pessoas da Baixada. Isso é que é importante, né? O envolvimento como um todo. E o Carnaval, Cirilo, que já tá aí, né? Essa semana nós estamos no festejo lá de Santo Antônio, lá no interior, lá na Baixada. Vamos ter o Carnaval que tá voltando com tudo lá, por Cururupu, Pinheiro. Precisa ver a quantidade. Nós não temos mais vagas. Não tem mais vagas em hotel e nada. Nem em casas particulares, né? Veja bem, nosso trabalho é atravessar pelo ferro. Eu sei. Eu tô falando que não tem vaga nos teus ônibus e nem nas casas particulares. Claro, porque é impressionante. Tá que nem o Rio de Janeiro. Não tem mais hotel, não tem mais nada. O cara chega de... As famílias alugam as casas em Olinda, né? Isso. Lá também em Pinheiro. Ele tá crescendo, existe investimento em Inso Parque, todo mundo... Inso Parque é um fenômeno, né? É impressionante. Nós já temos esse compromisso. É pra você perceber como... Quando se quer e quando se faz um trabalho de qualidade... Tem resposta. Existe uma resposta. Imediata. Em todo mundo envolvido. É como a acupuntura, é imediata. É imediata, você viu? Eu falei um tranquilo hoje aqui. E já tô... Eu vou ter que pegar umas aulas pra poder me acalmar. Vai, você tem que ir lá. Porque o carnaval meu vai ser muito intenso. Esse aqui é mais elétrico do que eu, Didi. É mais elétrico do que eu, senhor. Vai começar no zumbido. Depois vem o marujo e aí vai. Tem a fé que tem o almoço do PH, né? Dia 2 também. Dia 2, dia 2. Dia 2. Vai dar um ponto a pé. A gente tem que entrar forradinho também. Mas isso aqui é legal. Um abração pra nossa baixada. Um abração lá pros nossos funcionários que estão contigo direto. Tá todo mundo ligado, viu, Sirius? Corre. Eu vou dizer ali que eu quero conversar contigo a chuta depois. Pera aí.